Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo pra vocês de Free Fire emulador pra PC fraco, mano. E ó aqui, ó, tá vendo aquilo ali, ó? Aquilo sim é um PC fraco, moçada, tá vendo? Aquilo ali é um PC fraco. E eu vou tá mostrando pra vocês aqui as especificações desse PC. Vai baixar o Bluestex 5 pra testar nesse PCzinho aqui pra ver se realmente vai rodar ou não. Se o Bluestex 5 ainda tá leve em final aí de 2023, beleza? Bluestex ainda roda, mano, em PC fraco? Bluestex 5 ainda por cima? Bem, é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, bora pro vídeo. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a especificação desse PC aqui e depois a gente vai baixar aí e vamos testar aqui nesse PC, beleza? Então, bora pro vídeo. Aqui tá o PCzinho, PCzinho fraco, como eu disse. Esse PC, placa, ó, aqui, ó, não tem cooler normal, tá? É cooler normal, não é cooler RGB nem nada. Fontezinha genérica, bem genérica. Esse PC ainda tem até leitor de CD, mano, brinca com trem. Aqui tem um SSD, tá? Pequenininho, tá ali dentro, ali não dá nem de ver ele, mas tá aqui dentro, aqui tem um SSD ali dentro. Deixa eu dar uma clareada ali dentro pra gente ver, não dá não, mano. Mas tem um SSDzinho, tá? Ele tá com 12 GB, é um Paint de 8 e um Paint de 4, DDR3 667 a frequência e sem, ó, sem placa de vídeo, tá? Tá vendo aqui dentro? Não tem placa de vídeo aqui, tá? Vamos aqui pro PC pra eu mostrar pra vocês a especificação desse PC. Aqui dentro do PC a gente vai entrar aqui no gerenciador de tarefas. Você clica aqui, ó, e coloca aqui tarefas, gerenciador de tarefas. A gente vai entrar aqui no gerenciador de tarefas que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, uma coisa aqui, mano. Vamos aqui em desempenho, tá? Aqui, ó, CPU dele, né, i3 de quarta geração e a placa de vídeo HD Graphics 4400, tá? Memória dedicada que tá emulando aí 2 GB, beleza? O SSD, é um SSD, tá aqui, deixa eu ver aqui, não mostra o tamanho aqui, ó. 224 GB o SSD, beleza? Então bora lá, então, no site aqui da Bluestacks. Vamos entrar aqui, ó. Vamos baixar aqui o Bluestacks, mano. Bluestacks 5, né? Só que a gente vai baixar ele um pouco diferente. A gente vai entrar aqui no site da Bluestacks, padrão, tá? Vamos vir aqui em todas as versões, tá? E vamos baixar aqui o Bluestacks 5 Nougat 64. Tem o Nougat 64 aqui, tem o Android 11. No meu PC, que é um pouquinho melhor, o Android 11 deu muito bom, cara, tá? Então, eu vou testar aqui o Android 11. Será que vai dar bom, mano, o Android 11? A outra coisa que eu esqueci de mostrar, mano, a versão do Windows que eu tô utilizando, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Desktop i3, 12 GB, eu utilizava o 11. E a versão do Windows que eu tô utilizando é o Windows 10 Pro 22H2. Foi instalado hoje, tá? 9 de dezembro. Na data da gravação desse vídeo foi instalado hoje. Formatei, instalei. Pra gente testar. Então, vamos clicar aqui no Android 11 64 bits pra gente baixar aqui ele, beleza? Vamos clicar aqui, já apareceu aqui. Vamos clicar em abrir. E vamos instalar já direto ele aqui. Colocar já a conta Google, baixar o Free Fire. E depois a gente volta aí pro teste e eu mostro qual vai ser a configuração que vai estar aí no emulador. Beleza? Então, vamos clicar aqui em instalar. Ele vai começar a baixar aqui, né? 159 e depois vai aumentar ali pra 400 ou é 600, sei lá. Vamos fechar aqui. Vamos esperar ele terminar de baixar. E depois a gente volta aí já com ele baixado aqui pra mostrar as configurações que a gente vai estar usando aqui. Fechou? Simbora. Prontinho, moçada. Olha só. Terminou já. Já instalou ele. Tá aqui. E olha, mano. Instalou rápido. Achei. Vamos primeiro já configurar aqui a nossa conta Google. Mas antes de configurar a conta Google, vamos tirar essas propagandas daqui do canto. Tem aqui. Você vai vir aqui em configurações. Vamos ver aqui. Ele deu dois núcleos. 4, 2 GB de RAM. Alta performance. Vamos deixar isso aqui padrão. Vamos só naquela primeira parte ali que é aqui, ó. Visualização. Deu dois oitenta. Vamos deixar padrão. Gráficos. OpenGL. Automático. Decodificação. Marcou aqui a placa de vídeo aqui. GPU dedicada. Configurações do jogo nenhum. Dispositivo. Padrão. Padrão. Controle. Padrão. Preferências. Aqui que vai desmarcar tudo. Só vou deixar só o Discord, né? Esse aqui eu vou desmarcando o resto de tudo. Inclusive, esse é a barra de anúncios que aparece ali do lado. Desativa tudo. Desativa tudo. Desativou. Salva alteração aqui. Pronto. Telefone, ó. Ele deu o S22 Ultra. Vou deixar esse mesmo porque tá rodando muito bom. Pelo menos no meu PC ele tava rodando de boca essa versão aí. Então, vou deixar assim. E aqui tá a versão, ó. X86, 32 bits, 64, ARM, tá? E aqui a versão do emulador, tá? 5.1410, 1007, Android 11, tá? Foi a que deu aqui. E aí agora, galera, o que a gente vai fazer? Vamos, né? Baixar aqui, ó. Já aqui na área de trabalho ele criou esses atalhos aqui. Depois eu vou desinstalar esse Bluestack X, que eu não gosto dele, tá? E pronto. Essa versão aqui do MSI eu tava testando, mas não deu muito boa não, galera. Depois eu vou trazer ela melhorada pra vocês. Mas por enquanto vamos ver essa aqui. E agora vamos logar aqui com a nossa conta Google e instalar o Free Fire. E a gente volta aqui já já pra mostrar já rodando o Free Fire, beleza? Prontinho, voltando aqui, galerinha, ó lá. Já baixou aqui o Free Fire, né? Já coloquei a conta Google, baixei tudinho. Vamos clicar em jogar e vamos ver agora aqui como é que vai se comportar aqui o Free Fire, né? Neste PC, tá? Aqui, ó, já tá aqui com a conta Gmail, que é uma conta que tem já uma conta de Free Fire. Não vai entrar naquela conta boot logo. Que aí já tem uma conta que já não vai ser mais aquela conta tão bootec, né? Pra gente testar aqui e ver. Olha aí, moçada. Prontinho, ó. Cara, tá rodando melhor do que o MSI, mano. Sinceramente, eu testei o MSI agora, ficou travando tudo. Já nesse aqui ele tá rodando de boa, cara. Tá rodando 100%. Vamos coletar já essa aqui. Cuidado de coletada, não. Vamos minimizar aqui, baixar aqui um pouco o som aqui. Vamos tirar a musiquinha lá do primeiro. Vamos fechar aqui, ó. O cartão está vencido. Escolha do personagem, vixi. Será que faz tempo que não entra na conta? Bora lá. Ó, cara. Tá rodando. 33 FPS, 32. Vamos ver aqui nas configurações o que ele pegou aqui no gráfico. Entrou no Ultra, galera. Nossa, vamos pôr aqui no padrão, né, moçada? Que Ultra. Alta FPS, padrão. Vamos pôr aqui. Vamos terminar de configurar aqui, mano. Vou terminar de configurar aqui rapidinho. Agora, galera, vamos ver aqui uma outra coisa. Tá dando o quê? No máximo 46. Mas é porque a gente não mexeu ainda aqui, ó. E é isso que eu vou fazer agora aqui. Vamos ativar aqui o alta. E vamos colocar aqui em 90, tá? Salvo. Reiniciar mais tarde. Fechou. Vamos entrar aqui no treinamento rapidinho. Acho que tem que baixar aqui o mapa de treinamento ainda. Não sei se eu vou conseguir segurar o celular aqui e jogar ali pra mostrar pra vocês se tá rodando belezinha, tá? Mas eu vou testar aqui. Vamos ver aqui se vai dar certo, cara. Qualquer coisa eu coloco no tripézinho aqui e a gente testa. Vamos lá. Treinamento. Vou colocar aqui no tripé, galera. Pera aí. Talvez não tá dando de vir muito na tela. Agora se melhorou aqui. Ó. Ó. Galerinha, galerinha. Ó lá. 58, 60 FPS. Isso porque eu ainda não reiniciei o imunador. Porque eu tenho que reiniciar ele pra poder entrar a configuração melhor. Ó, moçada. Tá bom, hein? Vamos reiniciar ele agora pra gente ver aqui o restante, tá? Deixa eu voltar aqui e sair do lobby. Ó. Nas configurações, o que que eu deixei aqui, mano? Eu deixei 2, 2 mesmo padrão. Coloquei 90 aqui, tá? Vou arriscar e vou colocar até pro 240 aqui, tá? E aí vamos reiniciar agora. E agora sim ele vai pegar uma velocidade, uma quantidade maior de FPS. Ó, já tinha dado ali 100 FPS. Tá? Aqui tinha marcado 100 FPS. Vamos ver se vai dar, quanto que vai dar ali dentro do jogo. 86, 128, pra um PC, mano. E 3 de quarta geração. Né? Sem placa de vídeo. Esse é o principal. Não tem placa de vídeo. Tá só com a placa do processador. Então esse processadorzinho aqui, se você colocar uma DDR3 aqui de 2400 MHz e uma plaquinha de vídeo, mano. Esse PC aqui ainda aguenta muito ainda, tá? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Que PC fraco ainda tá rodando, principalmente nessa última versão do Bluestacks, mano. Que essa última versão do Bluestacks, mano, eu não sei o que eles fizeram. Que tá muito fluida, mano. Tá muito boa pra PC fraco mesmo também, tá? Eu testei esse MSI 4 240 que tá aqui na minha área de trabalho. Não ficou tão fluida como tá essa aqui, mano. Tá? Essa aqui tá muito da hora. Olha aí. Vamos esperar que ele carregar. E ainda tá carregando as texturas ali, hein. Porque ainda não pegou tudo. Olha como já tá mais leve aqui, ó. Eu vou tirar essa roupa aqui, mano. Essas animações ali dele. Porque essa mochila ali com aquela animação ali tá pesando, cara. Aí, ó. Tá, vamos um gladiador aqui só pra mostrar se tá bom ou não, tá? Vamos um gladiadorzinho aqui rapidão. Pra finalizar o vídeo, uma partidazinha de gladiador. E mostrar aqui pra vocês, cara, como tá fluido, hein. Olha lá, entrou o gladiador agora. Não tinha entrado, não. E uma W. Olha lá, C50, C60. É isso, mano. Não vai rodar mais... Não vai... Vou pôr tela cheia aqui. Não vai pegar melhor do que isso, galera. Porque o PC é fraco, mano. Aí, já foi. Porque o PC é fraco, mano, tá? Então não adianta eu querer pôr que ele rode igual o meu PC. Porque o meu PC é um 12 núcleos, 24 threads. Tem 16GB, 3600. Placa de vídeo de 12GB, entendeu? Então não adianta eu querer que esse PC aqui rode igual aquele lá, né? Aí. Agora eu que tomei. Então não adianta eu querer fazer isso que não vai rodar. Não vai, né? Então tem que ir na minha limitação. A minha limitação aqui é isso. Então tem que ir nisso aqui, mano. Eu vejo muito cara querendo... Ah, mas o meu não tá pegando 90 FPS. Aí você pergunta... Mas tem quanto de memória? Ah, tem 4. Pô, mano, não vai pegar nunca, velho. Não vai pegar nunca. Você tem que ir dentro da sua limitação. Se a sua limitação é essa aqui... Você tem que rodar assim. Se você quer melhor, aí você tem que melhorar o seu PC, cara. Ah, demorei. Ainda dei um capo nele ainda, mas não... Sem fone, mano. É muito ruim de jogar. Eu não consigo jogar sem fone. Eu não escuto os passos. Aí eu tô só com a caixinha ali em cima e não dá de escutar os passos. Mas olha aí, galera. Tá 70 FPS deu ali agora. Aí, agora foi boa. Viu aí, galera? Tá boazinha, moçada. Tá muito bom, mano. Tá sussa. Um PC desse aqui, mano, vai valer o quê? Menos de mil reais, se duvidar. Entendeu? Então tá bom, mano. Tá muito bom. Vou pegar duas tops. Não funcionou com nem segurar o dedo. Ó, tirado a tela cheia, aí vai rodar mais liso ainda. Até porque na tela cheia ele pesa mais, né? Não morreu? Não morreu. Então, galera. Olha aí. Esse é o vídeo, moçada. Esse é o... Vamos ganhar esse gladiador aqui só pra gente... Ó, em tela cheia fica melhor, cara. Em tela menor, né? Mano, o cara não morre, velho. Pegou o tiro na cabeça e o cara não morreu. Que isso? Que isso? O cara saiu levando o tiro e não morre, mano. E ainda tem aqui, ó. Se você apertar o Windows G, ele vai abrir aqui essa parada aqui do próprio Windows, tá? Pra gravar. Aí você clica aqui em habilitar, ó. Ele vai começar a gravar aqui dentro do... Dentro do Windows. Agora tá gravando. A ventoína do bicho ali disparou agora. Agora ele foi. E aqui eu tô gravando. Aí caiu o FPS agora porque eu tô gravando, né? Aqui, ó. O Windows G aqui, ó. Tô gravando aqui, ó. Vamos parar a gravação. Depois eu vou mostrar a gravação como é que ficou pra vocês. Aí a ventoína aqui do bichão agora faltou pegar fogo. Ele rodou mais que tudo. Não entendi. O cara ficou parado agora. Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Vocês viram aí que tá rodando de boa. Essa versão vai estar na descrição aí, caso você queira baixar aí desse Bluestacks aqui. Baixa aí, testa e me fala quanto FPS deu aí pra vocês aí utilizando essa configuração aqui do telefone, tá? Nesse modelo S22 Ultra, tá? Aqui gráficos assim e tal. Tudinho aqui do jeitinho que eu mostrei ali, ó. Só você ir pausando aí pra você ver. Telefone, S22 Ultra, atalho, avançado, sobre, tá? Desempenho aqui, ó como é que tá. Fechou? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Deixa o likezão. Valeu. Fui.